Amados, graça e paz, eu gostaria de trazer aqui em poucos minutos uma grande mensagem ao seu coração. A maior mensagem que um pregador pode pregar, a maior. A Bíblia diz assim, porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Escute esta mensagem. Pastor Adeildo Costa recebe apoio de fiéis após desabafo na internet. O conhecido pastor Adeildo Costa é pregador fervoroso da palavra de Deus e que já foi considerado um dos principais pregadores dos gideões missionários em Camboriú. Recebe apoio na internet após o desabafo sobre drogas. Então neste momento vamos ouvir o que o pastor Adeildo Costa diz. Olá meus amigos, quem fala aqui é o Adeildo Costa, teu amigo, teu colega, teu parceiro. Eu venho por intermédio deste vídeo neste momento fazer um comunicado a todos, irmãos, todo o Brasil e àqueles que nos amam, nos seguem. E me deu o privilégio de estar dentro de tua casa com a minha voz, através de tantas mensagens ministradas neste país, em tantas igrejas. Eu venho comunicar algo importante da minha vida, da minha origem, do sucesso, a fama e até mesmo a minha decadência. Eu venho falar, depois do ocorrido com a minha pessoa, eu fiquei entre a vida e entre a morte. Eu vi a morte. E o que eu estou a passar a vocês e a decisão que resolvi tomar é uma decisão para o meu bem como homem, como pessoa, como cidadão, como alguém igual a você. Quem fala neste momento com você é um homem normal. Amados, para encerrar esta palavra, parabenizando o nosso amigo Adeildo por esta atitude, ele e outros mais, que tem se confessado, pedido perdão de pecado. Eu gostaria de citar dois versículos. Em Mateus 7, Jesus, ele fala, acautelaivos dos falsos profetas. E em Mateus 24, ele diz, acautelaivos para que ninguém vos engane. Acautelaivos para que a gente não seja enganado. Muitas das vezes, pensamos que a maior pregação é aquela pregação barulhenta, aquela pregação de muito glória a Deus, de muito aleluia, aquela oração que traz um renovo tremendo. Mas, muito cuidado, que não é isto que é a maior pregação. A maior pregação é quando reconhecemos que somos pessoas normais. A maior pregação é quando nós reconhecemos que somos pecadores. É a primeira e uma das maiores mensagens que João Batista começou a pregar. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E também, Mateus 4, 17, Jesus também começa pregando esta mensagem. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Agora, qual a reflexão? Vamos arrepender dos nossos pecados também? Vamos olhar para os nossos pecados e também confessar? Porque, se a gente confessar, ele perdoa. Que Deus abençoa e completa no seu coração. Em nome de Jesus. Amém.